Aqui em Ribeirão, o aparecimento de cobras tem trazido medo aos moradores do Jardim Porto Seguro, que fica na Zona Norte. Eles acreditam que os répteis surgem de uma área verde do bairro que não recebe manutenção da prefeitura. O seu Nelson está preocupado com as cobras. Só na casa dele, várias foram encontradas. Eu encontrei cerca de 12 cobras dentro da minha casa. A última agora está dentro da minha cozinha. Uma no quarto, uma no banheiro e essa última agora eu peguei dentro da cozinha. As cobras são bravas, são cobras urutu, cascavel, coral. Chegou a perder animais, é isso? Perdi dois cachorros chitos aqui dentro. Entrou, picou e matou. Elas também já apareceram na casa da Claudineia. Já duas vezes que dentro de casa, uma cascavel, a gente chamou o corpo de bombeiro, eles vieram aqui e tiraram as cobras para nós. Mas dá medo, né? Dá medo, porque vem assim de surpresa. A Valéria também já encontrou uma, veja só, dentro da máquina de lavar. Chamei os bombeiros, os bombeiros falaram assim, se tem o filhote, tem a mãe. Não demorou muito tempo, achou, mas abaixo do meu quintal, a jararaca, a mãe, né? O bombeiro levou. E não passou duas semanas, meu marido pegou uma jiboia. Para os moradores, o problema vem da falta de manutenção nesta área de preservação que fica muito próxima das casas. O seu Nelson já ligou na prefeitura e até agora nada. A gente liga lá, faz um ano que eu estou ligando na prefeitura e ninguém se resolve nada. Não vem resolver nada? Não vem resolver nada. Aqui você encontra rato, cobra, aranha, escorpião, a gente pega constantemente. E é desse jeito aí, a situação, nós estamos à mercê deles aqui, né? E para a gente entender o porquê do aparecimento dessas cobras, de outros animais peçonhentos na casa do seu Nelson e também na residência. De outros moradores, nós convidamos a Viviane, ela é bióloga, ouviu atentamente aqui o que o seu Nelson disse. Viviane, realmente esses animais podem estar saindo dessa área aqui? Sim, provavelmente, muito provavelmente está saindo dessa área por conta de entupimento das galerias de esgoto, da galeria de águas pluviais, que arrastam quando chove muitos animais mortos nessas tubulações. E aí essas cobras que vivem nesses locais, que é o local onde ela deveria estar encontrando todo o equilíbrio, alimentação, lugar para nidificação, enfim, predadores naturais, está nessa área também. Só que por conta de um desequilíbrio que vem com a urbanização, acontece que esses animais, quando começa a chover, elas vão procurar refúgio nas áreas secas. E elas saem dessas áreas de mata e entram na área urbana, que quando está bem mantida, não acontece nenhum tipo de invasão nas residências. Mas no caso aqui, está precisando de uma manutenção. Outro problema que tem afetado a vida dos moradores são as bocas de lobo entupidas. A água não escoa e se torna um prato cheio para o mosquito da dengue. E não vê o que está acontecendo ao redor das casas dos moradores, né? Quer cuidar da dengue, mas tem que cuidar também dos bueiros, que está tudo entupido. Quando chove, alaga as ruas, tudo. A sensação é de que o bairro foi esquecido pela prefeitura. Foi, né? Porque eles não estão nem aí com a gente, né? A gente paga imposto, paga tudo, mas para aí. Só lembra na hora de mandar o carnê do IPTU. O carnê e na eleição, né? Porque eles não estão nem aí com a gente. André Costa para o Jornal da Clube. A Coordenadoria de Limpeza Urbana disse que as solicitações estão na programação para vistoria e providências. Quanto às bocas de lobo, a Secretaria Municipal da Infraestrutura enviará a equipe ao local para vistoria e reparos. Agora ao vivo, Davi Florin traz mais informações, Davi. Por se a população do bairro está com muito medo, aqui ao meu lado está Maria Galeno, consultora de meio ambiente. Maria Galeno, a área é de preservação, mas a prefeitura precisa entender que a falta de cuidado no entorno contribui para o aparecimento dessas cobras? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todas e todos. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que essa região toda, ela antes era uma região de área rural. Então, devido a isso, com bastante área, agora uma área de preservação, você tem loteamentos que foram criados ali que invadiram uma certa área, que é o hábito natural dessas cobras, ou répteis de modo geral. Segundo, a questão da prefeitura com o saneamento. Você tem uma área que precisa ser limpa, conservada, e a limpeza urbana é importante por isso, porque ela afasta o principal alimento das cobras, que são os ratos. Então, você tem que manter a área limpa, desmatada, roçada, para que evite o aparecimento dela e as atraia. O Executivo precisa encarar esse fato, o vazamento de esgoto, com prioridade? Sim, o saneamento básico é uma prioridade para qualquer município. Eu sempre falo isso, porque o saneamento básico, ele evita problemas de saúde de modo geral, não só com a questão de limpeza, mas também problemas de saúde. No caso das cobras, nós temos que pensar que ele é um tipo de réptil. Essa época do ano, que é o verão, nós temos uma época que tem muita chuva, calor, e a época que as cobras, de modo geral, saem das suas tocas para buscar alimentos. Então, essa convivência com a área urbana, ela tem sido excelente no sentido de fornecer alimento para as cobras. Então, a população, ela precisa também fazer a limpeza, manter os terrenos limpos, não colocar em terrenos baldios aos lados. E a Prefeitura precisa e deve manter um sistema de limpeza pública. O seu Nelson, que nós ouvimos na reportagem, diz que já pensa em vender a casa depois de encontrar mais de 10 cobras. A falta de cuidado nessa área verde acaba desvalorizando os imóveis no entorno? De modo geral, as áreas verdes, elas deveriam melhorar e acrescentar qualidade aos imóveis. Mas o que nós temos? Devido ao abandono delas, acaba sim ocorrendo uma desvalorização deles. A cada dia, novos bairros surgem em Ribeirão. O Executivo deveria resolver primeiro os problemas daqueles que já existem antes de aprovar a criação de novos? O problema que existe é que o Estatuto da Cidade, onde nós vamos ter justamente a preservação de determinadas áreas e com os loteamentos como devem ser feitos, ele está sendo implementado muito lentamente, apesar de tantos anos que ele já foi aprovado. A Prefeitura cabe regularizar esses loteamentos, mas ela também tem um dever ambiental, ela tem um dever de preservação ambiental. Cabe ao município também cuidar das áreas verdes. Maria Galena, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a Prefeitura quer contratar empresas para fiscalizar a qualidade do asfalto e de obras da construção civil aqui no município. Pussi. Obrigado, Davi.